Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h36 da manhã do dia 21 de nove de 2023, tá o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, onde eu explico melhor como é que funciona o canal, o que tem disponível, então acaba ajudando bastante para quem é novo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, positivo para o portfólio, um volume ok, tá o Fed mantendo os juros, dentro do esperado, indicando redução do aperto monetário mais extensa, deve levar um pouco mais de tempo para eles começarem a reduzir, isso com os dados que eles têm agora, então a gente deve ver a possível alteração nisso, mas nada que seja problemático, o Banco Central reduzindo em meio ponto percentual dentro do esperado e indicando continuidade nos cortes de meio ponto percentual a cada nova reunião que tiver. A Saraiva demitindo todos os funcionários, a caminho do fechamento das últimas lojas, a operação ali que está em processo de recuperação judicial há bastante tempo já, Rússia, Bélaros, Armênia, Cazaquistão e Kirquistão abrindo mercado para Boa e Vivo do Brasil, sempre há algum delta positivo aí no que tange Minerva, que está no portfólio, prefeito de São Paulo condicionando apoio à privatização do Sabesp, a redução de tarifas. A Via agora vira Grupo Casbahia, então a mudança do ticker também, VIIA3 para BHIA3, isso daí é bom lembrar para não assustar ali com a mudança. Follow-on de Grupo Casbahia realizado com o CEO dando entrevista ontem falando que o montante é suficiente para o plano que eles têm ali de, que eu chamo de consolidação de crescimento, de reestruturação, como vocês queiram chamar, a minha posição foi aumentada, como colocado ontem no canal, em 49% dentro do máximo permitido pelo follow-on. Então, nos R$0,80 ali, como foi justamente o preço definido do follow-on. A Áustria selecionando aviões da Embraer para transporte militar, o cargueiro lá agora, CK39, alguma coisa assim, substitui os Hércules, que é da Lockheed Martin, a Sequoia agora com o valor definido das debêntures, ontem eu falei que eles iam ter a emissão de debênture em acordo com os debêntureistas para justamente reestruturar ali a dívida, agora o valor definido em R$400 milhões. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Antiga Via, Nelgrid, Minerva, Alpargatas, MRV, XP, Edux, Pets e BR Partners. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E bora para o mercado aí, valeu galera, beijão.